Oi galerinha, rapaz, já vão ver os jogadores, os nossos que mate, nessa parte 2, que eu tô com o vídeo de, vamos né, luz apagada, é na venta, mas vocês sabem que eu tô comendo, do lugar de luz, errada aqui, já tem uma pilhada acedida, uma fonte sujeira a qualquer hora, que medo né vixe, estou calvando aí, o vidro fará para certo, não é, mas na Vídeo E aí 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 E aí